E agora, com vocês, a Rádio Gori, a rádio dos alunos para os youtubers. Opa, estamos chegando, estamos de volta aqui. Opa, vem aqui, filho. É, fica aqui comigo. Você descansou bem? Você ficou sossegadinho? Então tá bom, não tá mais coisado não, né? É o Coisinha. Coisinha. Coisinha, ele hoje tá de boa. Tá sossegado? É, saiu, ficou no Instagram. Tem um monte de curtida. Mais curtida que eu no Instagram. Não dá pra acreditar nesses negócios. Mas, enfim, estamos aqui pra mais um Rádio Gori. É, os alunos aqui, pros pessoal. Pessoal que falam? Há um alô pra vocês que comentaram no nosso vídeo. E é o seguinte, gente. Eu não sei como é que o YouTube faz o negócio dos comentários. Eu entro lá no vídeo e vou descendo. Os comentários que tiver na sequência eu pego, ok? Pode ser que você entra, a ordem esteja diferente. Mas não tem culpa disso. E vocês estão percebendo que tá fartando coisa. Eu esqueci minha luva. Eu lavei a luva e esqueci de pôr. Mas tudo bem. Eu estou aqui pra mandar a luva pra vocês. Não, nós... Oh, calma, calma, calma. Nós estamos aqui pra mandar a luz pra vocês na Rádio Gori de hoje. Eu não sei o tempo desse vídeo porque eu tenho que mandar a luz pra vocês tudo, tá bom? Então, tambores... Eu arrumei já os tambores, viu? Vai tocar hoje... Eu apaguei o tambor errado e deixei só o tambor certo. Então, tambores... Vamos para os tambores. Pros joguinhos dele, pros videogame. Que ele... Vocês não conhecem? Ó, é o seguinte, hein? Todos os canais que nós dissermos aqui estarão com o link... Na onde? Lá embaixo. É como diz o nosso amigo lá que vai ganhar um nome aqui no canal. Lá embaixo. Tem lá os comentários e você vai poder visitar os canais que aqui nós falamos. E caso você não for ainda inscrito do canal. Então, a menção honrosa pra hoje é para o nosso querido Rob do Estúdio Play. Vamos agora, seguindo aqui. Primeiro canal de hoje. Ó, gente, eu não sei como é que tá o placar, tá? Eu não sei como é que tá a contagem. Então, o canal que aparecer com estrela aí vai... É o canal que já foi de outra vez e tá aparecendo de novo, ok? Ok? Eu não gosto de fazer o... Se eu fizer antes, aí eu já fico sabendo, aí não tem graça. Então, eu faço depois na hora de editar e eu coloco. Então, pra gente... Eu fico sabendo junto com vocês quem que é que está sendo, mais uma vez, é... Condecorado com a participação do nosso canal, ok? Eu deixei o tempo aqui, eu não vou coisar o tempo hoje, não, hein? Então, o primeiro canal de hoje é um canal que desperta a sua imaginação. Ou que faz o seu medo vir a flor da pele. O canal Senhora do Medo! Se tiver uma trilha... DJ, se tiver uma trilha, põe uma trilha aí. De medo. É, negócio de medo. Tipo, psicose. Pode não? Não pode, né? Outro dia eu fiz uma live no meu programa, eu tocou aquela música. Eu não sou cachorro, não. Acho que foi a Tina Poeta que falou assim, ó, abaixa a música aí, senão dá problema. Não deu problema naquela. Aquela lá já era. É, ó, grampiamos a música aí, então, não sei o quê. E tudo esses problemas que vocês sabem. Vamos para o segundo canal do vídeo de hoje. Vida no Sítio é muito bom. Essa eu acho que tem estrelinha, hein? Essa vai ter estrelinha porque está fresca na minha memória. Vida no... Eu ainda falei, Vida no Sítio não é muito bom, é ótimo, né? Vida no Sítio, um beijo para você e para toda a sua família. Obrigado por você estar acompanhando os nossos negócios aqui no canal, né? Verdade? Eu que sou isso, ó. Aí, beleza. Isso aí acompanha eu aqui, para me deixar eu ir arrumar, hein? Terceiro canal no vídeo de hoje. Minha querida Tina Poeta. Também tenho certeza que tem estrelinha para a Tina Poeta, hein? E eu perguntei para a Tina Poeta do HD, ela falou e eu não lembrei. Porque na live não dá para prestar atenção no computador, no telefone, no WhatsApp, no ouvinte que pede a música. Mas nós vamos continuar. Eu estou pensando em fazer live todo dia, tá, galera? Oh, não! Duas horas de live dentro do meu programa do Noite 87. Tem outras lives no mesmo horário, mas fazer o quê, né? Aí vocês escolhem a live que vocês querem. Se vocês quiserem ir nas outras lives, você vai. Se quiser ficar um pouquinho na minha, você fica. Mas aí eu falo para vocês, baixe o aplicativo. Vocês ouvem pelo Rádios Net o programa e vê a live. Na live não é bate-papo e pelo programa vocês ouvem as músicas, ok? Quarto canal. Esse canal. Gente, eu não sei se o Coisa fez aí, mas é para aparecer os comentários aí, hein? É para aparecer o canal em algum lugar aqui em Riba. E embaixo é para aparecer os comentários. Comentário legal. Tem uns comentários que não dá para pôr, né? Se você escrever like, passar no meu canal, essas coisas, não dá para pôr. Então, do vídeo que vai vir para frente, vocês deixam um comentário legal, que aí eu coloco comentários seus no vídeo. Beleza? Combinado? Ok, ok, ok. Então, vamos lá. Dragon Clash. Gente, eu não estou escutando nada aqui agora. Eu só vou escutar com vocês na hora que eu editar. Estou fazendo assim, porque é para eu saber que é para pôr alguma coisa. Dragon Clash deixou um comentário legal aí. E, falando nisso, nós estamos falando do vídeo Desafio do Travessão, que é o vídeo oficial. Teve os outros vídeos aí, mas outros vídeos. O do joguinho lá também, que eu não gostei daquele joguinho, que é embaçado. Aí teve o do meu programa e teve o do intruso lá. Teve o do intruso? Acho que o do intruso... É, o do intruso e o do nome dele. Vocês vão lá nesse vídeo, eu vou deixar o cartão aí em cima. Vocês vão lá e escolhem o nome para ele, viu? Que sem ser esse vídeo de quinta-feira agora, para outra quinta eu já vou escolher o nome, hein? Então, depois ele me fala que não coisou. Então, Dragon Clash, um beijo para você, para a sua família. Para o seu moleque, de vez em quando aparece nas suas lives aí. Para a sua mulher que você falou que é braba para danar. Então, beijo para vocês e obrigado pela sua... Pela sua... Pela força que você dá para nós. Tá bom, Dragon? Ok? 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 Eu espero que essa imagem saia boa, hein? Que a imagem do vídeo anterior do Rádio Gora não saiu muito boa, não. DJ, vê direita aí, hein, vagabundo. É, isso aí. Ou não pode falar palavrão na live. No programa. No vídeo do canal. É, não pode, né? Pode falar ou não? Eu tenho que mexer aqui para ele fazer assim, gente, ó. Ele não tem vida própria ainda. Se ele mexer aqui, também eu saio correndo. Próximo canal no nosso vídeo. Bel amor! Tá tocando uma musiquinha para você aí, Bel amor. Bel amor, um beijo para você. Ah, Bel amor, é legal. É o canal dela, é só para ela ir nos vídeos, deixar like, fazer comentário. Deixa deslike também, Bel amor. Não, né? Bom, não sei. Vai dela, né? Se o seu vídeo não for legal, não tem como ela deixar like. Então, você vê direita aí. Faz uns vídeos legais aí para ela deixar like. Quero aproveitar e mandar um alô para o Rádio Matagal, tá? E para o Alisson Gaia. Os canais que eu conheci ontem na live do Curiosidade de Casa. É um negócio assim. Eu vou escrever aqui na hora que eu não estou lembrando agora, tá? Isso daí não estava no script. Não estava no script. Não estava no script. E agora eu quero mandar um alô. Esse, muito mais que especial. Não que os outros alôs não sejam especiais. Mas na sexta posição do nosso programa de hoje. Um pouco de cada dia com Priscila Campos. Acertei, né? Ah, eu acertei. Eu já acertei. Hoje eu acertei o nome do seu canal, hein? Hoje eu acertei. Não é um pouco de cada coisa. É um pouco de cada dia com Priscila Campos. Priscila, aperte no microfone, ó. Um beijo pra você. Muito obrigado pela sua... Que você vê no nosso canal. Você vê os nossos vídeos. Você não deixa a gente desanimar. Que nós tá coisado. Mas tudo bem. Nós estamos coisados. Nós vamos que vamos. Tá bom? Então um beijo pra você. Falar em coisado, eu quero mandar um alô pra Aline. Pra Mary. Mary. E também pra Jaque lá da Itália. Eu participei hoje de uma live da Jaque. E ela me arrumou três inscritos. É legal. Nós vamos que vamos. Esse daqui eu tenho que mandar um beijo também. É pra escutar o beijo aí? Dá? Você pega o beijo aí, Maria Helena do Mundo Cor-de-Rosa? Ah, Maria Helena. Ela também mora ali em Jaú. É ali? Peraí, deixa eu ver. Ah, é pra lá. Jaú é pra lá. Ela mora perto do Tio Lelias. Inclusive, eu ia fazer uma live hoje e não deu pra me ver. Hoje é domingo, viu? Domingo de carnaval. Maria Helena e o Mundo Cor-de-Rosa. Acho que lá o comentário dela tá aparecendo aí. E a foto do canalzinho dela tá aparecendo aqui em algum lugar. Ok? 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 Vamos para o próximo que tá ficando grande. Esse canal é legal, hein? Vocês não conhecem ainda o canal Clique do JR? Passem no canal Clique do JR. Esse vídeo do Desafio do Travessão eu fiz inspirado nele. Ele fez com o filho dele, aí eu fiz com o meu filho. Só que no caso dele lá, o campinho dele tava mais legal do que o nosso. Nossa, a grama tava passando pra cima do joelho. Meu moleque falou ontem pra mim que cortaram a grama. Se cortaram a grama, eu vou lá hoje à tarde pra nós chutar umas bolas no Travessão de novo. Mas vamos fazer um negócio menos coisado, porque aquele lá deu muito trabalho pra editar. Deu muito trabalho, muito trabalho. Se a Miss Bolinha estiver lá também, ó o sorveteiro. Você tá escutando, sorveteiro? Pera aí que eu vou comprar um sorvete. O sorvete é um real. Barato, né? Não, o amigo meu que vende lá na praça é um real. Tem uns que passam aqui que é um e quarenta. Tá caro pra dar nada? Quarenta real de lucro? Tá bom, de quarenta centavos. Então vamos lá. Passem no canal do Clique do JR. Clique do JR. Um beijo pra sua menininha. Um beijo pra sua família. E obrigado. E ele já me desafiou, hein? Ele me fez um desafio de cinco chutes no travessão, mas com os olhos vendados. E eu vou fazer. Só que isso eu errei. Eu não vou imitar o Pabllo Vittar, não. Escolhe outra pessoa aí que o Pabllo Vittar é coisado. Eu não sei rebolar. Eu não espero o carnaval chegar pra ser vadia. Eu não sei cantar essa música aí, ok? Vamos para o próximo. Esse é meu parceiro. Não que os outros não sejam, mas esse é parceiro. Esse é legal. Ele, toda vez que eu entro na live, ele... Doutor Gori! M.E. É, não é M.N. M.N. Entretenimento. Marcão, um abraço pra você. Manda um abraço, Marcão. Marcão, um abraço pra você do coisinha. E um abraço meu também. Dá um abraço, coisinha. Foi de conta que eu tô abraçando o Marcão. E foi de conta que você também tá abraçando ele. Um abraço, Marcão. Tudo de bom pra você. Passou por uns negócios, uns... Umas coisas estranhas, umas coisas tristes aí. Mas eu acho que ele já tá se recuperando. Ele é legal. E ele dá muita dica boa nas lives dele. Então vocês acompanham as lives dele. Ó, eu vou falar pra vocês. Eu vou começar a fazer live todo dia das 8 às 10, hein? Então se vocês for fazer live nesse horário aí, vocês me avisam. Que eu não chamo ninguém pra minha live. Eu faço só pra registrar. Batemos recorde. Falar nisso, ô Tina Poeta. Você ficou carregada. Você ficou encarregada de chamar os pessoal dos Guinness pra poder tirar o print da minha live que tinha 8 pessoas. Nós batemos recorde. Eu até ganhei um copo de vidro de troféu. Eu mostrei na live lá. Agradeci todo mundo. E nós vamos tentar bater esse recorde aí segunda-feira. Tentar chegar a 9. Eu acho que é meio impossível. Não, mas daí acho que... Nós estamos em fevereiro? Eu acho que lá pra dezembro não é consegue chegar a 9 pessoas simultâneas na mesma hora na live. A Tina Poeta falou que chega. Mas eu acho... Sei lá, vamos ver. Então, quem? O M.N.entretenimento. Obrigado, Marcão, pelo seu comentário. Tá passando aí, viu? Eu acho. É, eu acho. Porque eu não tenho certeza. Não, o negócio é na hora da edição. E pra encerrar, não posso deixar de abraçar o meu amigo Sr. Justiça. Ô, Sr. Justiça, um abraço pra você. Também deixa os comentários lá na live. É, só que é o seguinte, hein? Os comentários aparecem aqui. É só os comentários que tem coisa, coisa. Se for comentário, só like. É, como é que é? Outros, né? Esses negócios, vocês sabem aí que não... Coisa, que o YouTube tesoura. Você tem que ir lá no spam pra liberar quando a pessoa é muito legal. Aí, só que depois você manda... Ô, escreve um negócio legal aí. Senão o YouTube fica tirando, fica pondo. Dá problema pro seu canal, hein? Dependendo do que você escrever. Agora vamos para o canal em destaque. O canal em destaque vai passar a partir de agora aí na sua tela. Você está vendo o canal Rosibel Vlogs Fat Boys and Queen. Fat Boys é o nosso querido Luiz, que vai passar na tela aí depois. Vai ter um vídeo aí no canal que vai passar na tela. E a Queen é a Rosibel. Essa galera aí acompanha o nosso canal. Eles estão sempre nos acompanhando. Então, eu peço a vocês que... Vai lá no canal deles. Eu mostrei aí o negócio do canal. O canal deles, eles não têm a lista aberta, mas eles são fiel, tá? Eu não sei se eles sabem o negócio de deixar a lista aberta. Eu não sei como é que eles sabem. Mas eles vão no canal meu, eles comentam. E eles fazem vídeos só de domingo. Porque, inclusive... Eu vou ler pra vocês aqui a descrição do vídeo dela. Compartilho meus domingos livres o único dia que temos para ser algo diferente. Que não seja a rotina do trabalho. Vivo no campo e me encanta, tá? Me encanta, eu acho que esse negócio de fada, de duende. Deve ser, né? Me encanta. Deve ser esses negócios aí. Então, vocês acompanham. Vai lá no canal dela, dá uma olhada. Ela é legal, viu? E ela vai no seu canal se você inscrever no canal dela. É o seu coisado. Eu não sei o tempo que vai ficar passando no canal aí. Eu não sei se já acabou. Eu acho que já acabou, né? Já acabou? Bom, se não acabou ainda, vai ficar passando. Na hora que acabar, volta pra mim, tá bom? Ah, eu acho que já acabou já. Volta pra mim, vai. Volta pra mim. Se não acabou, você corta. Vai, corta. DJ, corta, DJ. Vocês sabem que o DJ é eu mesmo. Então, foi rolando comigo mesmo, tá bom? Então, o nosso canal de destaque é... Rosibel Vlogs Fat Boys and Queen. O Luiz e a Rosibel. Eu não sei de onde eles é. Se eles é mexicano, se eles é cubano, se eles é colombiano. Se eles é porto-riquenho. Se eles é... Sei lá, São Salvadorinho. Esses negócios aí. Então, gente, o canal, o vídeo de hoje é esse, né? Estamos aí com 12 minutos. Eu acho que tá grande, mas pra você que comentou, que quer sempre ver o seu canal aqui, eu acho que esse tempo aí é um tempo legal e você também vê os outros canais. A maioria do pessoal já conhece todo mundo que é falado aqui. Se você não conhece algum canal que foi falado, você, por favor, visite o canal da pessoa. Veja pelo menos o último vídeo. Deixa um like. Faça um comentário. Vou pedir pra vocês. Se você vai visitar um canal que você ainda não é inscrito ou que você não visitou, deixa lá. Hashtag Rádio Gore. Eu não sei qual que é o número desse vídeo. Acho que é Rádio Gore. Esse é o 5? Eu não sei se esse é o 5. Deixa lá. Hashtag. Você vê o nome do título desse vídeo aí embaixo. Você vê o nome. E põe lá pra pessoa. Eu vim pelo canal do Gore. Hashtag Rádio Gore e número tal. Tá bom? Aí a pessoa vai saber que você viu aqui. E nós vamos fazer aí essa amizade. Essa é legal. Tá bom? Que eu acho que pouca gente aí deve conhecer a Rosibel. Mas se você for lá no canal dela, deixa a hashtag lá. Ok? Eu vou deixar uma hashtag também aqui depois. Fala assim, ó. Eu vou deixar um comentário aí pra vocês fazerem. Tá bom? Então só repassando aqui a galera. A menção honrosa foi pro Estúdio Play. Estúdio Play. Ô Estúdio Play, eu fiz dois vídeos lá do seu canal e pus no Instagram. Não sei se você viu lá, hein? Eu acho que eu sigo você. Eu sigo o seu outro amigo lá que eu esqueci o nome dele. Eu vou escrever aqui o nome do amigo do Estúdio Play que tá aí que eu sigo no Instagram. Eu preciso descobrir o canal dele pra mim ir lá. E se inscrever e ativar o sininho pra mim ver os vídeos dele, tá? Estúdio Play, Senhora do Medo, Vida no Sítio é Muito Bom, Tina Poeta, Dragon Clash, quem mais? Belo Amor, Um Pouquinho de Cada Dia com Priscila Campos, Maria Helena e o Mundo Cor-de-Rosa, Canal Clique do JR, M.N Entretenimento e o Senhor Justiça. E o canal em destaque, Rosibel Vlogs Fat Boys and Queen. E eu falei pra vocês aqui já o negócio, né? A descrição do canal dela. E a gente vai embora. E só outra menção rosa aqui que eu lembrei agora, eu acho que o Cois vai tá aí também. Eu quero que vocês visitem também o canal do Nenest TV. O Nenest TV é um cara legal, viu? Ele é meu amigo. É assim, eu considero vocês meu amigo, todo mundo amigo. Eu falo, é, não dá pra fazer amizade na internet. Eu considero vocês amigos. Se vocês não é amigo meu, problema. Eu tô fazendo a minha parte. Ok, ok. Nós é amigo deles? Faz assim com a cabeça quando eu falo. Nós é amigo deles? Tá bom, nós é amigo de todos vocês. E espero que vocês sejam amigos nossos, tá? O meu canal, a última vez que eu vi, eu tava com 690 inscritos. Eu quero agradecer a todos os coitados dos inscritos do nosso canal. E pedir a vocês que não desanimem. Se vocês estão pensando, estão esperando coisa melhor do nosso canal, aí vocês se desanimam, porque vai ser isso daqui pra sempre, ok? Eu sempre vou fazer uns vídeos legais pra vocês. E a gente se vê na próxima semana em mais uma Rádio Gore aqui no YouTube, no canal do Doutor Gore. Não se esqueça, comente o próximo vídeo da quinta-feira, para na outra terça-feira você aparecer no canal do Doutor Gore, na Rádio Gore. E nós vamos embora. O que é o tempo? O tempo já deu, hein? O tempo já deu. Estourou o tempo, não? Não, não estourou o tempo. O nosso papel ficou de cabeça pra baixo. Então nós vamos embora. A Rádio Gore fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Agora é hora de visitar os canais que seguem o Doutor Gore, que deixam o comentário, e os canais que a gente vai conhecendo ao longo do tempo. Aqui no YouTube, nós somos parceria. Rádio Gore, a rádio dos alôs para os youtubers. Oh, esqueci. Mas eu vou fazer o... Faz assim comigo. Um, dois e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.